Polêmica! Alexandre Correia culpa o governo pela sua dívida milionária. O marido da apresentadora Ana Hickman, Alexandre Correia, acusado de agredir a artista e desviar dinheiro de suas contas, culpou o governo do presidente Lula pela situação do país, pelas guerras e também pelas dificuldades que sua empresa enfrenta atualmente. A dívida da empresa da apresentadora ultrapassa os 40 milhões de reais. E ainda nesta semana, a Justiça de São Paulo determinou que Ana Hickman e Alexandre quitem uma dívida milionária com o Banco Bradesco em até três dias. Os valores surpreendentes de empréstimos feitos apenas em 2023 também vieram à tona. Fique sabendo de tudo aqui na Ligue TV Digital.